Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê e hoje eu tô dando uma voltinha e daqui a pouco eu vou pra casa finalizar aí umas pronta entrega que eu tô fazendo, que é a saída de praia. A gente veio almoçar na plataforma da Zona Norte, eu moro perto da Zona Sul, mas viemos dar uma visitada aqui, estou em Santa Catarina. Agora eu acabei de almoçar no restaurante e já é quase meio dia. Depois eu vou lá na casa da praia que também eu tenho uma encomenda pra entregar pra uma cliente. Ela sempre busca por lá. Tem gente lá do outro lado, também. Confesso que eu tô aqui em cima, mas tô morrendo de medo, porque eu tenho medo de altura, mas é bonita a vista daqui. Até que tem bastante gente, porque agora já acabou as férias demais. O pessoal tá aproveitando aí o restinho de verão que tem. Ó pessoal, tá meio escuro aqui, mas é uma saída de praia, um modelinho diferente. Vou utilizar o barbante número 4, na cor amarelo, uma tesoura e uma agulha de crochê 5 milímetros. Esse meu barbante tem 940 metros, eu vou começar a produzir, quando terminar eu mostro pra vocês. Vamos ver quanto de material eu vou gastar pra fazer essa saída de praia. Estou com a saída de praia aqui já confeccionada. Gente, ela pesa menos de 300 gramas, bem como a Poli Arts falou na videoaula dela, que foi a videoaula que eu me baseei pra fazer essa saída de praia. Depois eu vou trazer os detalhes certinho. Daí assim, ó, de material, me sobrou 380 gramas, daquele cone fechadinho. Dá pra fazer duas saídas de praia, um cone de barbante. Eu utilizei o número 4. E a agulha, a Poli Arts lá, ela utiliza a agulha 6. Mas como ela explica, né, que é pra não ficar muito pesada a peça, pode utilizar outras agulhas. Como eu não tenho a 6, eu utilizei a 5mm. A agulha simples que eu tinha de fazer toca, até procurei a 6 pra comprar, mas não achei. Fiz com a 5mm e deu super certo. Agora eu vou mostrar como é que ficou. Ficou já na modelo, que aqui é assim. E depois eu vou dar as informações bem certinho aí pra vocês, porque eu fiz muitas modificações. Mas enfim, vamos mostrar primeiro como ficou e eu já volto. Ela é uma saída muito bonita. Aqui, pessoal, ó, é de regular. Aqui do ladinho, ó, eu fiz desse modelo, que daí dá em qualquer altura. Vejam só, parece um hexágono na ponta, ó. Fiz nesse tom amarelo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal Giovana Artes em crochê. Deixe seu like e compartilhe. A cliente pode lavar tudo, que essas franjinhas não desfiam. Olha, pessoal, ficou maravilhosa essa saída de praia. Eu amei. Quando eu vi, eu já me apaixonei. E um amarelo bem vivo, só que não aparece aí pra vocês. É um amarelo ouro, a cor que eu utilizei. Olha que lindo. Mais ou menos, quase apareceu a cor real. Ó. Depende do tipo que eu mexo a câmera. Ela tem esse efeito maravilhoso aqui, tipo... Tem essas pontas aqui, gente, ela é linda. E eu fiz pela videoaula da Poli Artes em crochê. Ficou maravilhosa. Ó os cantinhos dela, que perfeito. Esse lequinho na beirada. Assim, ó. É... Eu vou mostrar pra minhas clientes, né? Porque só por foto eu já postei. Mas às vezes elas não se interessam. Mas quando elas pegam na mão, aí é diferente o resultado. E depois é uma peça de vestuário, né? É bom que elas provem primeiro. Acredito que vou vender rápido. Porque uma vez eu fiz uma saída de praia verdinha e vendi bem rapidinho. Fiz igual essa. Com alcinhas reguláveis. Que daí dá, né? Se a cliente for alta, se for mais baixa, mediana. Dá pra todas elas. Então, eu sempre costumo fazer, ó. Essas alças de regular. A gente se inspira. Ela se expirou numa peça. Eu já tava com essa peça na cabeça. Antes dela fazer. Porque já tem videoaula há muito tempo, né? Como ela explica lá. Porém, ela trouxe. Daí, eu fiz só o vlog. Mas, se vocês tiverem interesse. Eu trago sim. Quando eu fizer a próxima peça. Não prometo. Mas já sei que quando eu fizer a próxima peça. Que eu acho que vai ter mais encomenda de outras cores. Eu já. Ou eu faço na pronta entrega. Eu já trago pra vocês, tá bom? A modificação que eu fiz foi lá na alça. Certo? As alças reguláveis. E aqui, ó. Nas franjinhas. Que eu fiz assim. Dessa maneira. Que é fácil de fazer. Fica um resultado muito bonito. Como vocês já viram vestido, né? Na modelinha. Porque uma coisa você vê aqui na mesa. Outra coisa você vê lá no modelinho. Né? Eu não tenho maneca. Então, eu não tenho como emprestar maneca também, né? Igual a Poli faz lá. Só pra rir. Daí, eu... Eu tenho uma modelinha que deu certo. Ela é alta. E ela colocou pra mim. Fazer a introdução do vídeo pra vocês. Tudo sempre às pressas, né? Porque a vida da gente é corrida. Mas, enfim. Tá aqui a produçãozinha. Não podia deixar de trazer pra explicar vocês. Pra mostrar que às vezes a gente tem aquele fio número quatro. Não sabe o que fazer. Faz uma saída de praia. Num dia você confecciona ela. Bem rápido de fazer. Bem fácil. A videoaula da Poli Art sem crochê. Bem explicativa. Muito bem explicada. Amei a didática dela. Vou deixar no link da descrição do vídeo. A videoaula pra vocês. E tô trazendo essa inspiração na cor amarelo. Que a Poli já tem lá. Ela fez de várias cores. Vendeu tudo. É sucesso na certa, pessoal. E tô trazendo aqui pra vocês verem. Eu não fiz aquelas franjas. Porque elas desfiam na hora de lavar. E essa aqui não. Então, fiz essas franjinhas aqui, né? Geralmente, quando a gente tem as franjinhas. Elas são assim, trabalhadinhas. Tá? Se vocês quiserem, eu trago essa versãozinha que eu fiz aí pra vocês. Vocês viram como que veste bem, né? Fica maravilhoso. Então, é isso aí que eu queria trazer pra vocês. A gente tá sempre trabalhando na pronta entrega. Eu tinha uns biquíni à pronta entrega. Consegui vender um infantil. A parte de baixo de um adulto. Consegui encomenda. E eu tinha uma saída de praia também. Já vendi. E chapéu já vendi. A gente vai sempre repondo, né? Eu já sei que as minhas clientes gostam. Fiz essa aqui que dá pra vestir. É tamanho único. Veste, eu acho que do P até o G. Ainda de regular as alças, não tem erro. Espero demais que vocês tenham gostado desse vlog. Fiz de coração aí pra vocês. Que Deus abençoe a venda, as produções de cada um. Que Deus abençoe o lar da vida de cada um. Beijo no coração de todos. Ótimas vendas, ótimas produções. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.